Bom dia! Como vocês estão, gente? Tô aqui na casinha, vim aqui dar uma geral, que desde quando eu mudei já fazer dois meses eu ainda não consegui vir aqui fazer uma faxina, limpar, tem um tempinho, vou aproveitar pra fazer isso. Tá bem sujo, bem, bem, bem sujo, tem bastante coisa pra tirar daqui de dentro antes de limpar, ficou bastante coisa minha aqui ainda, que não compensa levar agora, porque lá em casa como tem muita parte de acabamento ainda pra fazer, depois se ficar levando muita coisa vai atrapalhar. E como aqui tá esse espaço todo vazio, então não tem necessidade, sabe, de tá levando tudo por agora. Mas a gente vai limpar aqui, a mãe também tá de folga hoje, vai me ajudar a fazer uma faxina, pra deixar tudo arrumadinho, tirar as coisas que não tem mais utilidade também, que sempre fica uma coisinha pra trás. E aí Obrigado por assistir.